Hoje com 24 anos e impressionantes 2 metros e 4 de altura, Carlos Miguel é considerado por muitos como o sucessor ideal do Cássio para o time do Corinthians. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Vanderlei Luxemburgo, técnico do timão, reconheceu o potencial do Carlos Miguel e tem dado oportunidades ao jovem nos Jogos da Copa Sul-Americana, onde ele tem brilhado. Com seu posicionamento impecável e sua imponente estatura, o goleiro sofreu apenas dois gols na temporada, incluindo um de pênalti contra o Universitário do Peru, o qual ele quase pegou, isso em seis jogos disputados. Tamanha performance levou Luxemburgo a escolhê-lo como titular nas partidas decisivas da competição continental, embora ele tenha tentado o basquete por causa da sua altura, foi no futebol que o goleiro encontrou seu verdadeiro caminho. Agora com uma carreira promissor à sua frente, Carlos Miguel é a personificação da resiliência e determinação diante das adversidades. Com habilidades excepcionais e a mentalidade de um verdadeiro vencedor, ele continua honrando a camisa do timão e demonstrando ser o futuro titular no golpe negro. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, aqui você sabe né, vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!